Ai eu nem saí do jogo, pois é. Aí eu fiquei warning. Uau. Outra voz. Vai tomar um rado. Uma equipa de golo está a dizer. Queres entrar na minha equipa? Estamos no filme. Ya, também. Ya. Ya. Comentaram isso no teu lado. Ah boy, vais a comentar. Eu já ando de atrayar, eu subo num stand, puto. Daqui a 3 dias já estou a putinar uma outra vez. Não dá-te os comentários, sempre. Ya, andei de emmerdinga, era isso. Dá-te te jogar bem de pentino já agora. Ya, ya, qual que fiz, o gajo. O vovô dá grande a carregamento. E o topo também. Faça a mesma coisa, é o vovô que joga conosco. Ya. É igualzinho, puto. Obrigado. Olha, está full, não posso. Alguém tem que ir para... Ya, ya, ya. Para a spec para eu poder acertar. Veja, agora entraste e não vai dar para substituir nada. Não, dá para dar spec para eu estar aqui. Ah, ok. Ya, ya. Está fixe, boi. Espera aí, vou dar só o stream aos meus amigos, já. Oh, já agora. Entra por aqui. Obrigado. . 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 1er ban, All Fit por parte do 5' Malphite até tem sido uma banho bastante regular. Darius, último jogo eles levaram-me com Darius e não o querem fazer novamente. Ah pois, foi um erro. Darius está muito forte agora. Nem precisa de muito reforço do jogador. Um ban, um defeat contra a outra equipa. Porque houve um jogo que jogaram defeat. Ari? Ari? Não tenho nenhum. Ari, não sei se vale muito a pena banir. Há champions mais importantes. Está bem que eles são um first pick, mas há echo open. Há muitos champions ainda. Vão ter que banir a Fiora com a certeza. Pois, pois. Será a Fiora investido. Não, não é a Fiora. Pois, pois. Fique da Fiora. Aí está. Não banhem a Fiora agora tem o problema de levar com ela em cima. A Fiora está muito forte agora, o ultimate dela. Obviamente, de mais comando com a Fiora. É um dos main champions dele. Espera, será que vamos ver Azir? Azir, eu vou os nerfs, mas continua muito forte para quem sabe jogar com ela. Azir sempre foi o problema. Aquele insect do Azir, por assim dizer. Meu Deus. Para não falar de sinergia com o ultimate do Azir. Eu não estou com música. Tu é que tens. Foi aí. Ah, não. Acho que é minha. Acho que é minha. É a tua música, não a minha. Sim, sim, sim. É a minha. Eu vou baixar um pouco o som do PC. A equipa, a equipa, a equipa blue, provavelmente vai, vai focar-se em, em ser ser tipo como? Oi. 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 Ai, Driven. Será o Driven? Será o Driven? Ou... Está só a brincar o rapaz. Tem muitos champions, está a seguir a brincar com as pessoas. Eu não tenho a música do elevador. Para que conste. Não tem muitos champions. Não tem muitos champions. Não tem muitos champions, não tem muitos champions. Não tem muitas cenas de... Trinco, se faz meu favor. Diz-me. Mas, pelo que eu percebi, nenhum se está aqui, tá. Ok, a ti? Já. Agora é, então. Ui. Teres no cup? Temos visto muito neste torneio Brown Caso eles vão mesmo para o Brown, acho que precisam de uma Gena do outro lado para desengages Sim, já tem gate suficiente no lado azul, pelo menos em gate não precisam mais Não sei como é que vão ser, se calhar vão as duas equipas de full in gate A equipa da direita tem mais single target Boa escolha, mais não quero espoio azul, mais porta vai ficar Já tem o do Brown que já é muito bom, pode mandar uma equipa inteira ao ar Se não me engano, ah o Malphite está abanido, senão a equipa dos EG provavelmente iria picar ele Todos os vistos estão a fazer uma team compa ao volta do Yasuo Tu acha que o Zeraf não é o menor pico contra esta compa, sinceramente Eu vou até aumentar o som O Zeraf não tem o que fazer, é... Não, não tem problema Fala lá um bocadinho a Thiago Então, espero que esteja mais alto, não consigo confirmar, não é ? Sim, sim, eu estou te ouvindo mais alto Ué, o Malc Tem temos o TeamFight Vai ser muito mais difícil para a equipa Azul, muito mais difícil. A equipa Azul vai terminar a Teamfight. Sim, mas eu acho que em termos de pickups, a equipa em single kills, a equipa roxa, é melhor, porque é mais Teamcom para apanhar pessoas fora do sítio, enquanto que a outra é mais Teamfight. Como tem a Z, é muito fácil te dar uma line com a Z. O ulti dá um bloco e ninguém consegue cancelar aquilo. Dá bloco não, dá bloco. Picos e bem nos feitos, algumas trocas, não haverá ignatos no jogo. Portanto, se calhar não haverá assim jogadas muito agressivas no início do jogo. É, estou optado por uma... Mas vamos esperar muitos games, damos os junglers. Muitos games damos os junglers porque são muito early game. Espera aí... Olha a trade que eles acabaram de dar, será a Yasul a Junglar? Não, não. Isso... Lindo muito. Yasul a Junglar já foi, já foi. Acho que foi. Depois a Jung. Depois a Jung. Eles vão trocar no vídeo, sim. Também não estava a ver um Yasul a Junglar. Não, não é lá grande coisa a Junglar. Bom, então, com os três minutos espera, vamos fazer assim... Uma pequena finaliza. São três minutos. O que é que a Caixa vai ganhar, Mark? Quem a Caixa vai ganhar, Mark? O que é que a Caixa vai ganhar? Isso depende mais do skill de cada jogador e skill da equipa, mas... Em termos de Team Comp, a equipa da esquerda, a Blue Team, tem uma equipa mais promissora em termos de Team Fire. Mas, se for bem jogado por parte da equipa roxa, o Azir também pode dar desengage e deixar alguns fora do sítio, prevenendo uma fuma de free kills. Se ele der um loop e afastar os dois tanques, ou coisa assim, deixar os carries, é muito difícil para eles fugirem. Bom, eu... Do meu lado, eu acho que a equipa roxa pode ver ganha. Com bastante CC que tem, em sua parte. E fora disso, tem bastante damage early game. E durante o jogo todo, com o Yasul e o Azir, que dá bastante skill para o LightGamer. Mesmo assim, vai ser equilibrado no início do jogo, pelo que eu acho. Sim, acho que a V consegue ganha mais early game, só um bocadinho mais. Não muito, mas é mais forte early game. Pode até tentar o invade, porque é mais forte com a Mumu a níveis baixos. Mas, sem ser isso, acho que se calhar a equipa azul tem dano mais distribuído. Tem APs e tem ADs, mas tem mais distribuído, não é focado só num jogador. No caso da equipa roxa, tem só um jogador AP. Mas, mesmo assim, acho que não faz grande diferença isso. É só... O status das equipas. Mas acho que as duas equipas podem ganhar, depende só do skill das pessoas que estão a jogar. Falta os 50 segundos para começar o... Para começar o jogo, por aí. Não, o jogo que ainda vamos ter que ir de... Loading screen. Ver as skins. Sim, vou loading screen, mas... Mas depois... Loading screen não deve demorar muito. É só computadores muito bons que estas vezes os jogadores têm. Por isso, não deve haver problema. Temos que ver aqui as skins dos jogadores, porque... Temos visto no torneio vários jogadores conseguidos e... Normalmente as equipas que têm a mais são os ganhos. Reparem nisso. Por isso é que ganhamos contra o jogo. As equipas se empenham mais, se calhar, e... E deixam a nota no jogo, que é para... Para se divertirem mais, e se calhar é por isso que... Como se empenham mais, acabam por ganhar, não sei. Bem, vocês disseram que queriam ver as skins. Dois projects. Uma de cada lado. E ainda por cima vão se enfrentar, portanto... Vai ser uma luta... Engraçada. Temos três skins do Ando e uma do outro. Mas... Há uma skin que é a skin do Anão. Por isso o Anão conta só com metade. O Little Night à mão, acho que não conta para... Uma skin inteira, mas pronto. Tens a Project Fiora, Project de azul, que são skins bastante caras. Vamos tomar outra coisa... Outra coisa em conta é que são... A Mestre do Champion. Mas já reparei... 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 Eu acho que vai ser um jogo muito... O Razor Stone joga muito de azul... Tal como o Thresh... É pior. Pronto. Temos aí... Jogadores com as banners... Mas... Há muitos jogadores que não têm nada. Podem não jogar muito com os Champions, se calhar. Mas isso também depende da skill individual de cada um. Então há aqueles jogadores que não têm sequer vontade... Ou não são daquele tipo de pessoas de gastar dinheiro em skins. Portanto... E se calhar até jogam bastante com os Champions. Infelizmente... Eu não sou assim... Eu gasto bastante dinheiro com os Champions, mas... Acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Não, tu ganhas o dinheiro lá dos torneios. Ganhas ao saco. É isso mesmo. Só um minuto, volte já. Ora... E o jogo já começou... Temos... Pelo que eu estou a ver... Os items são... Normais, né? Estamos habituados. Será que tem um invade da equipa azul? Quer dizer... Se calhar em invade da equipa azul, sim. Estão todos juntos. Não acredito nisso, acredito nisso. Mas o trash foi dar uma volta assim um pouco grandinha. Voltei. Eles já estão a ser vistos. Ah... Já tem visão. Estão... Estão bastante saves ali do outro lado. Não querem... O Azir não quis arriscar nem pôr ali a ward. O Azir esqueceu-se do trinket? Sim... Pois... Se calhar foi por isso não arriscou. A piora também não tem trinca, pelo visto. Sim... Também esqueceu-se. Está a ir à base neste nome. Está a ir à base, hein? Lembrou-se agora. Mas, pelos vistos, vai ser um começo bastante normal. Vai começar tudo na sua própria jungle, pelos vistos. Ele é um jogador muito tão entusiasco que o trash. É... É... Para casa é boa. Bom... Ares manda-te aqui no mid, que não é normal. Não há double junglers nem nada disso. Eu luto aos rites, por isso vai ser bastante normal. Vou comer tudo. Você irá levar algum dano? Pelo que eu estou a ver, não irá haver invades pela parte de cada jungler. Pelo que eu estou a ver. O Amumu também está a jogar de maneira a dar um bocadinho o counter ao invades assim. Mas, deixa assim o red over. Ambos a acabar os buffs ao mesmo tempo. Muito bom. A ver com um bocadinho mais vida, mas... Tem que ter isso, está tudo normal. Vão os dois reparar a vida no red. Não... Não acontece muito. O guia azul no top está a serpreender, por enquanto. É o início. A fiorem... Até ao nível de 3, pelo menos. Precisa de se aguentar. É. O cubo precisa ser agressivo, mas... Ou o vargas. O domates. É mesmo. Não... Não sei o trash também do loja. Tem só um mito. Tem só um mito. Será? Será que eu... É aquilo? Não? Não. Não foi. Ah... Boa que eu sou. Boa que eu sou. Salvou a vida. De certeza. Olha o top. Bem jogado pela parte do... Azir. Ai 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 ainda tem mana, mas duvido que ela vá arriscar. No topo, e azul está a fazer pressão, o Amumu como não vai gancar, vai deixar o azul à vontade, porque o Amumu vai ter que fazer a parte de baixo da jungle ainda. Portanto... Atenção, os jogadores estão vendo o bot, nada acontece. Atenção, não. Não. Só o first play no nido. Atenção, é bem jogado do Luce. Atenção, o game do Luce. Muito bem jogado do Luce. Muito bem jogado do Luce. Acho muito agressivo, mas valeu a pena para o Kill e também pelo plástico do Graves. O Amumu é um novo a tentar fazer o Drake. Veja essa equipa ajuda, não é? Bem, pelo que estou a ver, a equipa do Luce está muito agressiva no Luce. E não me parece que alguém vai contestar o Drake, não vão chegar a tempo, só o Braum é que está lá, na zona Sem ser isso, convido muito que alguém possa contestar Mas como a Mumu está muito low, a força... Tem-se que a Azul no top, a Azul no top, e não consegue matar por pouco A Azul, cuidado com ela Eles estão a querer focar neste momento a Mumu Olha a Azul, a Azul no top, muito bem E a Flast do Amu Esse é um Braum, pode matar? Não, não tem mana por aqui Não tem mana por aqui Bem disse que eu preciso botar ali um Flast Lux a tentar puxar a torre Isto é um Free Gun Foi muito à frente, estava a vir a vir Hum, está recorre o tempo Ainda vai conseguir dar o Poke Aí está Uma 3 quase para igual Em termos de farm, está o Azul com mais 10 minions Vai, 9 minions agora E com mais uma kill Portanto, está a frente, no top Isso é uma kill Está aí para a Fiora, está aí para o top Oi, Gang no top, então está morto Será que vai dar o kill para a Azul? Não kill para a Azul Exato E Azul com 2 kills neste momento, começa a ficar um perigo E Azul Fidado Eu penso que foi, entre aspas, uma boa pique Seria uma pique arriscada Porque tanto a Fiora Fidado ou a Azul Fidado Um deles consegue carregar jogos Portanto, quem ganhar a top lane pode ajudar a decidir este jogo O Amun, para além do Drake, não Não parece estar a ter muita presença neste jogo Está só a farmar a jungle Não está a ter muito o set de luchos Ele está no mid Está no mid, acertou o bend Quase que morro a Azul Tem só um E-D-Lux Ah, não mandou Devia estar em cooldown Ulti-D-Lux Só que... Mandou mas falhou Bem visto a Azul E não ficar no meio dela Mas ele ainda tinha Barrier, pelos vistos O Azul também está a ficar um bocadinho para trás e em farm Onde a pessoa não se esteve ir à base agora Ganho no bot, senão nada acontece Ah, vão dois hits da torre O Amun tem nome é levar a Out Farm da Azul A equipa vermelha está a fazer um bom trabalho Sendo que a composition dela está a baseada no IaA Azul O jogo até está bastante O Ia Azul é o elemento que está com mais... Dinheiros no jogo inteiro Sim Apesar de estar 2 2s em kills Temos que ver que a equipa Azul já tem um Drake E mesmo assim está a perder em forma Não tinha visão para mandar o ultimo, mas acho que matou na mesma. Isto não está a correr muito bem para o top. A Fiora está a jogar muito agressivo e não está a compensar nada. Eu devia estar a pensar agora em jogar... O Luciano vai morrer e morre. Para o grande. É muito bom. Eu tenho muito boa pica. Tem muito boa pica de quem é com a B. Quase 3 quem é com a boca dela. Está a responder a equipe a B. Já estou com uma liderança em um golpe. E olha agora que a B vai no meio. Ele está sem ultimates. Mas... Ou... Bem jogado. Bem jogado. Um bom post do Azir para não ficar em risco. Tendo em conta que os últimos jogos do 5 em linha têm estado a ser muito fortes em early, mas depois têm estado sempre a perder. Já que pode ser o shutdown no top. Oi? Não. Iazzo consegue fugires? Não chegou a tempo. Não chegou a tempo. A Fiora a responder muito tarde às ganhos. Pode ser... Falta de comunicação. Não sei. Mas... Mas má comunicação foi para a certeza. Porque... Era uma periquê. O Iazzo não tinha nada. Já tinha flashado há bocado. Para aquela kill no top. E havia a chegar muito tarde. Portanto... Era uma periquê aquele. Bom... Dragan em um minuto e um quarto. Um quarto não. Um quarto não. A piora continua a fazer o mesmo erro que estava a fazer há bocado. E... Será que a Fiora irá morrer no top? E... Flashou. Mas ficou... Tem muita perfeição. Bem... Ela pode ir à base e dar teleporte para o lane. Mas dar teleporte para o lane não tem para o dragon. E vai ser uma kill no bot? Não. Flashou e deu heal. E um kill? Não está muito bem jogado. Graves muito a crescer. Mas agora... Eu acho que vai ser... Pessoal, será que o Graves quer ir? O Graves vai... Eu não creio. Ah... Muito mal. Arriscou demasiado. Double kill bomb. Mesmo que matasse... Mesmo que matasse ele acabaria por morrer. Não ia valer a pena. Porque ficava com uma kill. Mas dava duas acertes. Portanto... Dependendo. Se ele desse a kill... Seria o suporte. Se ele conseguisse matar o Amomu. Portanto... Não seria tão mal. Tendo em conta que o ADC ficasse com mais um kill. Seria mais valioso a kill do ADC do que o suporte. Vai no que? Não? Morre. Morre. Morre para o caisão. Isto está um jogo muito agressivo. Este jogo está muito agressivo. Parecia que ia ser um jogo bastante defensivo. Mas... Estão a riscar bastante. Estas equipes estão... Estão a tentar... Ir para as kills. A aproveitar muito o early game. Molotar muito. Estão a tentar ganhar o jogo cedo. Estão a tentar muito para ganhar o terceiro lugar deste turnê. Estão a desistos. Atenção. Estará que o Azum mata no topo. Mais que menos um bocado em apoio. E Azum matou no topo. Mais uma vez. Está bastante apoio. Está com uma liderança dele. De minions. De kills. Vai ser um problema bastante grande. Tendo em conta que... A V manda alguém ao ar. Não é impossível falhar o ulti da V. Vai mandar alguém ao ar. E... E se mandar o Eddie Carey. É uma freak. Eu... Do Azum consegue dar de burst. De full HP. Os dois. A torre do topo agora ir down. Ganham mais visão. Bem. Eu estou com uma liderança. Dois capos. Dois capos e meio. Olha o engage no bot. Trash vale o... Atenção. Atenção. Será que é um? Atenção. Será que é um? Atenção. 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 Uma coisa aqui no mito não. Será? Não tem muita mana a ver. Pode ser que... Não. A Lux tem as habilidades. Aamo mudou em mana quase. Não tem nada. É. E... Double kill. Lux. Lux aqui. Foi a vida desta fight aqui. Lux muito bem aqui. Aamo mudava quase sem mana. Não conseguia fazer mais nada. Power dive no bot. Power dive no bot. Trash. Pensa que vai. Está morto. Bem jogado. Isso foi. E a Azu no top. Morreu. Era um chat down. Morar a kill. Chat down a Fiora. Menos mal. A Fiora agora consegue partir o top. Mas devido que... Ela é capaz de ter medo. Porque não sabe onde é que está o jungler. O jungler já... Já recuou há um bocadinho. Está a vir agora da base. Mas ela não sabe. E quando está a jogar parece que o tempo passa mais depressa. Portanto... É capaz de não tentar ir pelo top. Aí está. A ver aqui muitos pingos pelo Drake. Já está uma ping ward lá. Provavelmente vão... Vão tentar arriscar. Vão a ganhar. Têm a liderança de Peugeot. Por enquanto. Podem dar aqui um trouzinho. Se se perderem... Se perderem a fight que querem fazer no Drake. Ambos os top-laners não têm teleporte para este Drake. Era o que eu ia dizer. Eu estava a verificar isso agora. Eles tinham um TTA na aula. E só há dois plas por parte da equipa vermelha. E também... Minha equipa azul. Portanto o Dragon já foi... Já deu start. O Amumu pode flashar para dar engage. Ele agora já está a nível 9. Já está mais forte. Já. Atenção. Olha a Luke que apanha lá. Aí está. Eu penso que... Pelo que eu reparei... O Amumu... O Amumu não. O Trash tirou... O Azir do Ulti da Luce. Pois, pois. Deve sim. Mas morreu isto. Sim, morreu. Não é mesmo. Mas foi um... Um Ulti gasto. Que podia agora ser bastante... Aliado vem aqui a correr para o bot. Desde o top lane. Dois drag. Já acabou o drag. Pode ainda fazer qualquer coisa na fight. Ele vai planquear. Oi? Bom Ulti do Amumu. Apenha dois. E vi... Morrer... Apesar do que eu penso que o ulti teria sido mais... Eles vão aí as duas. Pode limpar aqui a equipa em trás. Estes dois aqui. Luce em down. Será que ele vai continuar? Mas encontrará a Fiora... Será que a Fiora vai conseguir? Eu penso que sim. Mais um ataque. A Fiora consegue. Muito bem a Fiora a acompanhar. E agora o Greg, se não for embora, também... Ele deve saltar pela parede. A Fiora também. Mas a Fiora também. Ok. Eles desistem. Bem, foi bem esgato para a equipa azul. Ficaram com o Dragon e mais uns poucos que eles. A Fiora aos poucos a entrar no jogo outra vez. Eu que eu estava a falar há bocado. Podiam dar um bocadinho de throw aqui e foi o que aconteceu. Um foi apanhado. Oi, atenção, atenção. Há dois no mid. No mid. Ai, ai. A Luke. Tem o Ennestim, sim. Ah, puxou. Usou o Foz. E ele tem ainda o Stout. Deve dar agora para ir. Ah, exato. Fugiu. Mas pronto. O que eu estava a dizer no Drake... Basicamente deu-nos uma vantagemzinha. Deu-nos os 3%, é 3% ou 6% de damage extra. Ah, mas era o primeiro. Não era. Fiora conseguiu mais uma kill. Fiora que está a começar a recuperar. Já está a 3-4. Tendo em conta é que ela já estava a fazer 0-4. Está a conseguir recuperar a vantagem que tinha. E o Yasuo a começar a perder a sua. Estava a 4-0. Neste momento dá 5-2. Atenção, Yasuo quer matar a Fiora. Mas não vai dar chance. Ah sim, é o segundo Drake, é o segundo Drake. Só há uma Ward... Não, mentira. Duas Wards na equipa azul. E são no bot. E a Azul aqui é agradecido. Quanto nas vermelhas... O Top é capaz de levar a Daiva agora. Olha, aí está. Eu estou a ver aqui o bot, porque o Braum está no 3.1. Eu estou a ver o Graves. Bom dodos do Graves. Muito bom dodos. E mais um kill para a Fiora. E conseguiu escapar com vida. O que é só? No bot está... Oi! Graves matou. Será que ele vai para o segundo kill? Bom escudo do Braum. Bem jogado. Muito bem jogado. Muito bem jogado por este Braum. É um mau jogado do Trash. Não sei o que é que ele tentou fazer. Se ele tentou matar o suporte sozinho, com a Mamu foi-se embora. Sim, eu não estava a contar com um escudo do Braum. Será que ele não está a verdade? Mesmo assim... Ele estava com pouca vida e estava lá o Graves. Acho que não valia a pena. Ia ter uma kill por uma kill e uma assis. E era uma proide que era importante. Calcou que não... E o Braum foi... Braum não. A Mamu. Isto está. A Mamu. Bem jogado. Legal. Legal. É uma pena terem ficado. O tipo de louco. Não entendi muito bem. Também não. Acho que iria para o Graves. Eu estava ali. Queria para o Graves. Ah, estava morto. Sim, estava já morto. Mas pronto. Ah, mas a Mamu foi redimir-se. A Mamu foi back e o Trash deu a life sozinho. A Mamu acabou por voltar com o suporte e... Compõe-me a pior outra vez a meter-se inseridos. E a piora mesmo. E a piora mesmo. E... Pelo menos. Não, mas se ela der ultimate consegue fazer alguma coisa aqui? Hum... Ah... Não consigo seguir o Azir está a chegar. Acho que ela não consegue puxir. Não é tentar suficiar. Se ela quer não parar aqui, eu tenho que cuidar. Ah, eu já posso. Mas devia ter ido em direção à torre. Shutdown. 454 golpes para o Azir. É um bom ali. Aquela poça em direção à torre ainda faltavam 5 segundos para levar a Azir. Portanto... Acho que não vai vir a seguir, parece. Tanto é melhor? Não. Não se voltou bem agora não. Não sei. O caminho até a torre nem que fosse para ver o Groot. E depois já... Fizer só alguma coisa. Da Ux está sem espelho só com o Azir. Neste momento. BOOM que da Ux. Não consigo matar o Azir. Foi um shield que fez com que ela não conseguisse matar. Não conseguisse matar. Hum... A Ux ia dar um auto-tech para matar o Azir. E a Vi acertou com um kick. O que fez com que ela não conseguisse dar o auto-tech para... Oi? Eu nem vi o double kill no voto. Estou diga. Este jogo está muito agressivo. É que ele se tabulado. Já está aqui em 18. Aqui o TP no top da Fiora. O Amovo pode dar o OP. Como eu disse há pouco. A diferença entre o combo continua a mesma. Um capa ou dois capas. Não muda muito isso. E vai ser mais um kill. Provavelmente. Ok. Mais um kill. Mais um kill. Está muito equilibrado. Eu disse que o jogo ia ser muito equilibrado. E por acaso está a ser muito equilibrado. Só dois capas diferentes. Não é muito. Berend vai nascer. Aqui a 30 segundos. E o Dragon em um. Eu acho que a equipa vermelha pode fazer Berend. Enquanto os outros fazem o Dragon. Apesar de estarem a dar o Dragon. Disse a um erro que é o que é... As equipas agora. Não tem andado muito juntas. ele tem que ver com a sua forma de nada ainda há mais dois anos portanto algo que não não vão fazer deram-se na área do género o lado do carácter a partir da hora da hora das outras vezes mas não e que ainda não prendeu isso ela é só o fogo o que vai chegar na área a piorada o problema eu não posso dizer o maior número de horas oito a senhora é muito eu não me lembro de eu não vou fazer vamos a fazer quase o ap e evitar mais tarde Portanto, em termos de frontliner de agora, não sei qual o melhor Mas este jogo vai depender muito da frontliner Das duas equipas, só tem um, que é numa equipa que tem o Braum e o Trash É o Braum e o Yavi, a outra tem o Amu e o Trash Mas pronto, um frontliner mesmo, sério, acho que... Acho que cada um do time só tem um, porque os outros são para desnegade e para dar peel no EDC Se for, é um pique Se for, é um pique Grátis Free Dragon, se dá Eu penso que o Amu está muito clichê Atenção, estão cinco minutos da equipe vermelha na zona do Dragon, enquanto a FIOR continua no topo Na FIOR está a puxar Está muito bem a fazer a fusão O A0 está sempre a base O Graves, sem ser e não se metem ser e não se metem ser e não conseguiu matar E ainda o EVO 3 Mas o ataque, está bom E sim, bem jogado Dragon Infinity Hades a trabalhar Exato Cuidado que a Lux é muito boa a roubar Drakes E com o ulti Pode dar um QS aqui A FIOR vai morrer no topo mais uma vez A FIOR vai morrer no topo mais uma vez A Dragon do topo mais uma vez Vai caí Oito, não vai caí Eu vou escolher e não vai morrer e não morrer Muito bem jogado Parabéns esta equipa Muito bem jogado Um bromo com um escudo ultimo A FIOR acabou por morrer mas Foi uma que eu pude três quilos de um drake portanto FIOR E mais uma vez a diferença do dinheiro Não varia muito É um 6 e um 6 ao contrário Não há grande diferença aqui em termos de gol Em termos de kills, sim não há praia mas Para a altura que o jogo está e a diferença de gold não é 5 anos. O Graves não parece, mas já está com 11 kills. 11 kills no Graves com Infinity Edge e Static Sheep. Possivelmente indo para uma Bluttersor. Eu não quero arriscar aqui e dizer isto, mas acho que a Fiora já consegue fazer um pão com o Yasuo. Eu não concordo contigo, Presidio, já está com 30 e força acabado. Ah, acabou. Eu não tinha 30 e força. Pois, pois, eu acabo mesmo agora. Agora acho que já não consegue outra vez. Eu estou com um investimento com 60% de fritos. Ah, o Bot... O Bot... Bem ligado, ulti do Graves. Falhou... E da voz que o Brahma é muito bem, sim. E... o Brahma que dá muito pelo a ID Caddy. Da voz que o Brahma é muito bem, sim. Agora, a Fiora vai meter. Meteve-se muito mal... Hoje... E o AmoMu também. O AmoMu está muito squishy. Será um Ace? Será um Ace? O AmoMu está muito squishy, como eu estava a dizer há pouco. Eles são mais tanques e como o Graves tem muitos danos, eles não precisam de... Portanto, 5 mortos na equipa azul, mas os 5 mortos na equipa brasileira. Portanto, já se nota aqui uma pequena diferença. Em termos de gol, agora já está a aumentar. Eles são mais compactos em termos de teamfight, a equipa vermelha. São mais compactos e isso dá para ver nos fights que têm feito. Toda a gente sabe o que está a fazer. O Brauma dá muito bem o teu, a piora-me. A via Darfox não queres. Eles... Conseguem fazer este combo muito bem. E aí está. Mais uma teamfight. Ulti da... Aí! Um aparelho. Um aparelho. Vamos lá... E... Azequiel vai dar uma. Será que eles vão atrás do Braum? Eu quero o Braum. Eu quero o Braum, mas o Azul está ali na zona. Atenção? Bom salto. Ai! Será que a Lucian... A Lucian ainda tem algum cooldown para a ultimate, não vai conseguir fazer. Sim, mas eu ouvi o que estava a dizer, Strings. O combo do David e do Yasuo, em termos de bosta a uma pessoa... Deram cabo do Lucian. O Lucian não fez nada. É que não é preciso fazer muito, basta carregar no R. Cada um jogador das duas equipas, com o fit que tem agora, conseguem limpar um Eddie Caddy. Muito facilmente. O Amumu, em vez de estar aí em tanque, porque é o único front-liner. Agora, a Fiora está a ficar um bocado... Mais tanque, mas como está muito para trás, vai ser um bocado difícil ela acompanhar os ítems dos outros. Mas, olha aí no mito. E a Azuo, vou ter mais um pelo. Este Yasuo está imparável. Mas pronto, o Amumu devia estar aí em tanque para aguentar o dano. Eu penso que o Amumu queria-se um pouco redimir do seu primeiro jogo das meias finais. Um que correu-lhe um... bastante mal. E então... Como começou a matar... Deve ter que fazer um pouco mais de damage. O Sim foi o Azir e irá morrer. E o Brom, também, porque se sentou em uma situação má. Deve ter que ter um minuto. Deve ter que ter um minuto. Deve ter que ter um minuto. Terei para o top. Eles podiam, poderiam se calhar forçar Verne, mas a equipa ao contrário está muito forte, não está a puxar as lanes, o bot está a puxar o Nid, não está, mas a top está a puxar também. Vai ser um bocado complicado eles tomarem muito para ter, a não serem que eles singulares como acabaram de matar o Greg. E a piora, vamos ter mais uma vez. Outra vez, antes de novo, aqui a piora. Bem, uma batalha intensa, mas qual é o Adriado? Uma batalha de... de jukes. É uma dodge battle basicamente, porque a piora está ali aqui com uma coisa bem grande. Será? A jogar bem com a parede. Eu crito no Yazoo, eu crito no Yazoo. Ah, não. Aquele critico. Eu acreditava, mas preferi esperar. Ele usou a parede bem ao início, mas depois foi para o outro lado da parede. O Draker agora está up, a equipa vermelha está a pingar para ir aí para ver se a equipa azul vai contestar ou não. Tenho uma ideia, quando o Yazoo nascer já terá o teleporte pronto para o Eduardo. O teleporte ainda deve faltar uns 35 segundos, mais ou menos. O bot da equipa azul está a ser fechado. Eu vou baitar 4 para... A atenção, Amun apanhou o Azir, Azir Barrier. Engage da parte da equipa vermelha. O Lucian morto. Morto. 3 contra 2 e os dois estão a ganhar. O Amun morreu da outra parte. Portanto... Hum... Vou dar cheio? Não vou dar cheio. Ou vão. Não vão, vão para o Dragon. Exato. Ah, free Dragon. Portanto já se nota aqui uma certa diferença em termos de think fights e damage. A equipa vermelha está muito mais forte que a equipa azul. Mesmo aí. A equipa azul tem mais trinkets com upgrade mas não parecem estar a usar muitas trinkets. Tem só para... Poder basicamente a este momento. Ou então é a equipa vermelha que está a limpar. Tem duas red trinkets e não estão com upgrade. Não podem limpar muitas waters em comparação com... Com upgrades da trinket amarela. Mas sim, também têm limpar algumas waters. Então, com estas cliques com as t-tinks que tem nos três. Agora foi para a Lua. Bom ulti do Yazoo, muito bom ulti do Yazoo. E Graves entra, Graves entra. Que o ulti usado. Bom ulti também do Amanhã. Ninguém põe ainda, ninguém põe. Ok, morreu a Lua agora. Será? Será? Mais um que o Pogger. Não os vão continuar. Eu sei que o ulti não dá ulti. Não sei que o ulti não dá ulti. Não sei que o ulti não dá ulti. O Azir foi bom ulti do Azir. Mas não, não. Não, não mata o ulti. E... Quase que o Eva Fiora não chega a levar. Não chega a levar. São muito à frente. Eles quase que... Eles quase que ganharam a fight 4 para 5. Porque o Azir não estava na tempo. O Azir estava a vida baixo. Ele tinha lá a torcinha dele que estava a dar bom dano até. Mas sem ser isso, ele não esteve lá. É por isso que quando voltou, ele me botou a dar a gente com o seu ulti mate e... Não, é pior. É da forma que consegue. Mas... O Braum já foi visto. Mas não... Não voltaram. O Tidalux já foi usado. Já foi usado. Já foi usado pela vez. Por isso estão usados. O Grazo já tem o Botcars. E é o mesmo. Parece que não está aqui. Uma grande diferença entre os Amigaios também. Eu acho que o jogador está mais atrás. Sim, o Lucian e a Fiora estão muito atrás. O Lucian dá bom dano na mesma. Dá bom dano na mesma. Mas está... Está com 4.12 e a Fiora com 4.9. Apesar de serem 2 champions fortes acabam por... Por ter muito menos dano. O Lucian já morreu 12 vezes. Que é sinal que é muito pecado. Muito pecado. Sim, é o Ruki e o Davi do Yasuo. É muito forte aí com a gente. E eles fazem sempre o combo na mesma pessoa. É muito difícil de eles fazer qualquer coisa contra isso. Trash não consegue dar fio desses dois ultis. Portanto, fica complicado. E a Azul aqui, explica. No mid. Um pico com a Azul. Ou não é? Ou o Botin vai ficar um Azul. Muito bom. Se eles manterem, acho que conseguem ganhar. A Azir entrou agora. Vamos só fazer bem. Bem jogado, bem jogado. Ah, não. A Azir... A Azir está a dar a volta aí com a Azul. Está a dar a volta aí. A Azir e Graves a pontear a fight aí. E eles não estavam à espera. Ai! Que eu estava a matar os meus manos aí. Ah pá, ainda acreditei na equipa Azul. Ainda acreditei. Eles estão a focar muito o Brauman nas fights. A Azir está a só queste. Não tem nada a sério, né? A Azir está a dar a volta. A Azir está a dar a volta. Estão a dar a volta. Está a dar um lugar mais já. A Azir. Eles ainda não assistiram. É a melhor opção Azir foi apanado, mas não vai... não vai cair O Greves ali irá saudar O Amumu está com muito pouca vida O Greves consegue destruir ele Eles aqui a ter apanhado Eles ficavam muito, muito tempo assim Eu até tenho medo deste azul, mesmo não estão a jogar Muito bom escolhe, muito bom escolhe O azul ainda não deixou Ah, bom delano Ele ainda pode cair, o azul Vai ser um português Ainda do turn Muito bem Muito bem A Lux está a jogar bem este jogo A Lux está a jogar bem este jogo É o Lux, acho que é o melhor jogador A piora também já recuperou bastante Mas a Lux deve... Acho que pegar bem este jogo Será que ele saiu no game,?! Vai estar aqui no G1te A Lux está a jogar bem E a Lux está ao final A Lux está ao final A Lux está ali atrás A Lux está lá atrás A Lux está a meter-se muito mal A Lux está-se muito mal A Lux está-se muito mal Mesmo assim, eles podiam forçar Drake. A equipa está muito atrás, muito mal posicionado. Ah, e uma viaja da ATP. Cancelou a TTP. Eles agora já não podem, já é tarde demais. Se ficarem aqui podem arriscar a morrer os 3 jogadores da equipa. E... parece que ele vai fazer. 3 foi. 3 foi um bom ultiladinho. Ultilão-lucas-falvar é pior. Mas vai morrer. Infelizmente vai morrer. É Dragon para equipos humanos. Vamos ver se eles não levam Baran também. Azir, grande busto. Azir. Deu... Ah, morreu. Ai... Que escudo. Este Brom está muito... Agora... Este Brom está muito... Estes foram dois Outplays de seguida. Tanto pela Lux, depois pelo Azir e o Down. Estava a ir para um lado e depois acabou por ir para o outro. Estão todos a rodar para o Baron. Se calhar vão dar só Clear ou só guardar. Mas... Não tem muita vida. Podem ser aqui apanhados fora do sítio e perderam Baron. Mas... Vai encontrar a Fiora. Bom ultil. Passou a parede. Brom usou o quê para não se aproximar muito. A Fiora... A Fiora não. A Vi acho que não consegue matar a Fiora. Mas... A Vi... A Vi... A Vi as reportes para chegarem. Bom ultil. Este Brom... A Brom aqui está muito ali mesmo. Ou... Está bom, mas dá muito dano. Não se tivesse ulti. Não se tivesse ulti. Não se tivesse ulti. Mas a sorte é que o Amun não tem ulti. Oi. Calma. Estão. 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 Uh! Quanta sorte. O Usain foi o W. Ele vai continuar com o L. Não precisam de matar o KiRi. Podem fazer Baron. Não tem o smite mas... Claro. Eu acho que eles deviam ter ido pro Baron. Mas... O Gravis ali vai dar Kai'S. Quanto. O Gravis vai matar acho eu. Eu acredito que eu mate. Então Will. Atenção! O Usain matou. Bom Kai'S do Gravis. O Usain matou sim. Estão a perder muito tempo a dar chase no Graves, está muito fed, dá shutdown, mas não vale a pena Se eles fossem dar bait no Baron, o Graves talvez aparecesse e fosse uma kill Enquanto ele estava mais desprevenido e um Baron ao mesmo tempo Deram chase, acabaram por perder objetivos Mas pronto Este ulti da Hulk já dói um bocadinho, se é sempre devido, não é brincadeira Sim, o ulti do Amumu com o ulti da Lux é capaz de dar burst em uma equipa inteira Eles são os dois com muita atenção Eu tenho ideia que se Amumu tivesse ultimamente naquela ulti em que o pai tem que fazer, manda o ulti para dentro da equipa A equipa azul tinha limpo aquele instante Sim, sim, tinham ganho a fight, mas o Amumu tinha já dado ulti Já não me lembro ao certo onde é que foi Foi perto do Drake, foi naquele boost perto do Drake, para salvar o jogador da equipa dele Exato, e acabou por gastar aí, acabou por morrer na mesma, não foi ulti muito bem dado E acabou por perder aqui um Baron, se tivesse aviado aquele ulti já que ia morrer Não valia a pena gastar o spell que ele gastou Bem, como eu tinha dito, achou que está muito equilibrado Já estamos em 39 minutos e nenhuma equipa está sendo uma liderança absurda Porque apesar de haver muitos kills, ainda está meio equilibrado Eu não o considero tão equilibrado, eu penso que a vantagem está para o ZG Que se repararem em termos de kills, de individuais de cada jogador Todos eles praticamente estão positivos, só dois estão empatados Eu acho que, o que vai ganhar nesta fight, tudo vai depender do combo das duas equipas O Amumu e a Luke estão a dar um combo muito bom mas Com este ulti da Luke podem fazer muito certas impactas Eu tenho 3, tenho 3, Azir foi Azir faz o cair, não cai Caiu agora, Fiora atrás da Vai e com o Graves Atenção, atenção, o Graves é o que falta, falta o Graves E é um 8 Olha o retorno da equipa Ai, não acompanha não O Graves foi repetido mas é um Baron Isto é um Baron de bola, o Graves ainda não caiu e não tem smite Mas eles vão-te perseguir Mas eles vão arriscar o inimiter de a Torre, em vez de erem Baron porque o Graves Pode roubar o Baron de alguma maneira Ah, mas arriscou demasiado Graves, foi Muito bem E vai-te aqui a recuperação Eu disse que este Eles querem levar a Torre quanto antes Sim, então Torre inimiter é muito alto E ainda podem ir Baron, no caso lá, Mundo Atenção Não há muito falta aqui um segundo Sim, segundo para o Azer Os tempos de TNJ Não podem Não, eles não vão Não vão Mas é muito alto É muito alto na mesma Há ver pingos para o A맙 Mas a piora se calhar pode dar o TNT Eu tenho as dois mundos Mobilidade da base É possível mas é preciso mais alto Não há não há quais ordens Só não tem portas agora Ah, eles podem ir com o IATO TANBOG não tem tp mas no ult do ult foi para os minions do top para além de avançar mesmo assim acho que não foi o ult, não tem muito cooldown mas são pickups que eles podem fazer aqui ao pé do Vera que ela devia estar focada mais nisso e não em tendo em conta passaram-se poucos segundos e o cooldown já vai quase acabar Sim sim, não tem muito cooldown mas caso eles pudessem apanhar alguém fora do sítio era dano que ia faltar, é só mais por isso Vai e o Azir a perder tempo ali de volta do Baron a pensar que eles vão fazer Vai e tem muito boa, pode dar uma pickup muito boa vai e a Azul se alguém for apanhado aqui pode ser o fim do jogo Será o mesmo porque os Dead Timers estão a tentar apanhar A Azul foi apanhado Muito bem jogado Estão dois contra quatro ali e vão os dois morrer Eles foram apanhados os dois lados Mas eu fiz dois de novo Da parte da equipa vermelha eles já não ultimates Olha o Graves entrar de lado Pode me ver se é um nothing fight para equipa azul A Azul O Graves vai proceduado Um novo damage O Graves Estão a pingar para sair Ele vai, ele vai Eu acredito Bem jogado Muito bem jogado Olha aí o Drake O Graves não digo mas o Drake é ferido Caso não tenham reparado Uma observação Estão a ver Os Wolves O Lucien foi deu o E por aí O Lucien estava no meio da fight E foi deu o E por aí Que custou um bocadinho de dano Quando a Vi estava a morrer Demorou mais um bocadinho a morrer Mas É só uma observação Como eu tinha dito há pouco tempo atrás Apesar de A equipa está com uma grande lidança Continuam meio equilibradas Sim sim a equipa azul está Com estas duas fights a liderança custou muito O top está a fechar também O bot está a fechar Eles podem forçar agora um Baron A equipa contrária deve a defender E Azul tem TP mas ele está na top Neste momento só 3 capas de diferença A vantagem que eles tinham foi que ela é quase anulada Atenção O Lucien já acabou o seu build E o Grazi ainda é que falta um item Agora a Fiera vai dar o split Se calhar podem dar o split O 8 game já atingiu o jogo Pois viste E neste momento o que interessa é Os picos Ou os tempos mais decididos A Fiera pode estar aqui mal funcionada A Fiera pode estar aqui mal funcionada Eu vi no teu ultimate Conseguiu puxar Mesmo que desse Deu bait para o bot Para o bot A outra equipa Toda mesmo que está no bot E o resto da equipa está no Baron Ninguém está a usar de tudo Para destruir e liberar Bom tipo de luta Bom tipo de luta Bom tipo de luta Muito bom Foi bem jogado Puxa-los todos para o bot Para tentarem matar a Fiera É o que eu estava a dizer Só que Não sei se o tp que ela deu para o bot Foi assim tão bom Ela se calhar devia ter esperado E ia correr para lá E depois dava tp para o Baron Para assegurar ainda melhor Mas Mas resultou bem De qualquer das maneiras Portanto Foi uma boa jogada da equipa Agora A mesa vai inverter-se um bocadinho Está aqui a Estão aqui a ganhar os azuis Pois é caro E azul Tem que ter cuidado Para não dar endive Para não dar endive Para não dar endive A V vai dar um Muito bom engage Muito bem Um ulti do Ambu Bem Está muito preocupado Está muito para 2 Watt Inicialmente O fight do 5' Mas infelizmente Não conseguiu Tornar a Teamfighter A favor Eu acredito Que o jogo vai acabar Dá-me um bom apalhar Banderthorce Ah Não Ah Cuidado Cuidado aqui Cuidado aqui O Graves Oh Oi Eles querem levar a torre Ah O Inibiter está up Do mío O Graves não deixa Mais um Inibiter Graves A esforçar-te bastante Para manter esta ultima torre viva Atenção O Graves também já acabou Eu vi o do clube Ele fez um almoço Oito Oito Ou seja Tem da boa arma a fene É a boa arma a fene É a boa arma a fene Para morrer aqui Já foi Ele não tem flash Não Não tem flash Não Nem se tivesse flash Ele provavelmente iria morrer Bem este jogo é Trouxe É um bocadinho É um bocadinho É Teamfighter Quem tem andado melhor posicionado Tem ganhos Teamfighter Portanto Não diria tanto traumas Mas Mais em termos de As equipas têm melhorado as Teamfighter E Têm corrigido os erros E têm Cooperado bastante E já passaram de 100kg no jogo Ah Jesus Mas Agora A equipa vermelha Não tem militar do mid Nem do top Vão ter que estar a defender E vão deixar eles Fazer a pressão que quiserem no bot Que é tudo deles Podem fazer a pressão que quiserem Tem que ter cuidado para não Darem dais Eu acho que eles deveriam de colocar alguém E dar splitpush E outros a darem um ambush Sim mas não tem MPP Ah sim Numa lane Ok Oi Ai 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 E azul E azul também já tem build completa Mas Duvido que eles vão arriscar entrar na sua própria jungle Este momento Estão ambos muito agressivos Com Os apps Quase no mesmo build Só mudou o boi da frente com as botas Mas Sem nenhum item defensivo Isto aqui Não sei o que é que eles estão a agrupar todos no mid Se calhar vão tentar levar a torre Mas era mais aconselhável eles Eles tentarem levar a do bot Os inhibitors estão down E vão estar a down durante muito tempo Não tem mais nada a ganhar no mid A equipa azul com uma certa vantagem A equipa azul com uma certa vantagem Tendo em conta que só o trash é que não tem A Fiora não é apanhada A Fiora não é apanhada Porque a Fiora está muito forte agora O penta É o penta É o penta Muito bom É o penta Muito bom Este torneo Se conto Pentaquil É o pentaquil É o pentaquil do Vayne e agora Pentaquil do Luxem A grande recuperação do jogo pela equipa azul e garantiria o terceiro lugar no turnê. Não, só há melhor três. Ah, há melhor três? Já vai haver o segundo jogo. Já estou a garantir o primeiro jogo. Bem, como eu tinha dito, apesar da vantagem estar só numa equipa, ambos estavam muito equilibrados. Sim, o early game foi muito mais forte de uma equipa. Já acabaram por perder, se calhar um bocadinho pela tempo de compra de Dark Fox só num champion, mas... As duas equipas a jogarem muito bem. Eu gostei bastante deste jogo. Acho que... Houve muito trom, mas mesmo assim... Bom, se eu tivesse que escolher o MVP, muito provavelmente eu escolhi a Lux ou Grace. Ambos jogaram muito bem e ajudaram as duas equipas e fizeram a diferença no jogo. Exato. A Lux aguentou o jogo durante algum tempo ainda. Aguentou o jogo para a equipa poder recuperar e o Grace estava simplesmente a limpar tudo. Portanto, acho que sim. Foi dois MVP bem escritos. Já dá para ter um, mas é difícil escolher um deste jogo. Eu acho. B bom. Já, então venha ao próximo. Sí, sí, sí. É, verifiquem se não têm algum convite. Eu não, eu também ia fechar o jogo. Bem, esta experiência de documentário foi muito boa. É sempre bom fazer algo diferente, experimentar coisas novas e se acabar com o tempo ganha-se muita experiência. Apesar dos comentários aqui terem sido bem feitos, eu acho. Eu já recebi agora o convite do Mathman. E, infelizmente, eu não recebi nada. Não te queremos aqui, desculpa, tem de ser assim. Ah, já recebi, já recebi. Já recebi. Já pronto. Eu vou jogar aqui. Se calhar eles aceitavam, tu não sabes. Eu ia jogar na parte dos EG, só se jogasse aí com o Madlife. Se for assim o Madlife no jogo. Exato. Já estou aqui a ficar com uma voz meio rouca de falar por algum motivo. O Madlife. O Madlife. E se calhar eles vão... Se calhar vão fazer uma voz que tinha de... Há uns dois ou três minutos. Espera aí, deixa-me só confirmar uma coisa que tinha dito. O Drumas e a Coise. Deixa-me só confirmar. Deixa-me só confirmar. O Drumas vem comentar também, para ver como é. Portanto... Algum de vocês... Quer ser substituído? Para não ficarmos com três em cima. Ah, queres ficar aqui não? Escolhe, Sacra. Quanto faz? Fá. Vêis que atinam a apientar? Dê, dê. Eu tinha esperamos para fazer. Espera aí, um segundo. Pai, tchau. Igual? Certo, eu deixo... Vai... Ensinaram. Eu tenho aqui confirmado, certo? Pode ficar aqui no comentário. Eu não falo... Eu posso ficar aqui, mas eu não falo. Eu vou dar a mão de vocês. É só ok... Deixa o Sacra ficar aqui, ok? Bom comentante Obrigado É já Sim, 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 entendi Sua vendida Ah é? Uma vendida de sexta agora no stream? Olá meu amigo Oh meu Deus, é sério? Já me fizeram aqui? Com certeza Olá meu amigo Entendo Contei um pouco Sim, eu vou aumentar um bocadinho o som Ahn Dá-me o teu nick Um nick? Ok, scan, está aqui Um nick? Sim E aí 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 Não consigo O Jonas mudou de sítio Ok, agora tem que convidar outra vez Já, já deu Agora Agora já consegue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Quem ganhou o primeiro? Foi... E aí 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 Malphite, outra vez? Atenção, se fizerem mais um target ban, irá ficar um daqueles champions muito fortes aberto. Pá, antes de começar a comentar, a pedido de várias famílias, queria mandado um beijo para o Eeve, nesse sentido à parte. Ah, ele também dava 5 lichinhos, mas eu não tenho... Não, mas é porque ele pediu muito. Yazu, aí está, o ban do Yazu. Como eu estava a dizer? Não me parece que tenha sido uma boa agora, uma vez que, com o ban do Malphite, não ia ser um champion muito viável, a não ser que tivesse sem a V. Mas, mesmo assim, ia ficar uma team relativamente squishy, não sei se valia muito a pena cada facilidade counter. E só iria servir para ganhar nos ranks, não mais que isso. Cannon? Será que teremos um cannon? Ah, já há algum tempo não vi um cannon. É um cannon top. Cannon mid agora floppy, está muito forte. Portanto, sinceramente, pode ter teleport, mas até pode ir mid, não sei. Ahn... O Scrave Lord é o Jangoord? O Scrave Lord é o Jangoord? Ahn? Quem é que é o mid da equipa deles? O mid laner deles é o MC Jonas... Estou a falar da equipa da direita? Ahn, não, estou a falar da esquerda. Da esquerda? Ahn, ok. É o Retard Porra. Ora, Irelia... O Scrave Lord... O Scrave Lord... O Scrave Lord fez... Olha... Resort Stone supostamente é o top. É um tanque, damage, CC. Portanto, provavelmente... Ahn... É com a ser picados. Tenho medo é que seja cannon top e é comido. Como a Lyona ia a ser bastante e eu ir. Ahn... E CC ela, entanto. Ahn... Ambas as equipas estão a jogar para... Champions com muito CC. Por isso. Eu ainda não sei como é que vai ser. Ou até... Eu até presumo que possa ser do Kanan Mid e Eco Jungle. Mas...